Vamos ou para de lutar, vamos em busca da vitória, em busca da vitória eu vim pra te apoiar Vamos ou para de lutar, vamos em busca da vitória, em busca da vitória eu vim pra te apoiar Vamos ou para de lutar, vamos em busca da vitória eu vim pra te apoiar Vamos ou para de lutar, vamos em busca da vitória eu vim pra te apoiar Vamos, vamos, meu verdão Vamos, não para de lutar Vamos em busca da vitória Em busca da vitória